O presidente Jair Bolsonaro assinou um novo decreto que traça metas para aumentar a oferta e a qualidade do acesso à internet banda larga. Vamos ao Palácio do Planalto, a repórter Daniele Popov traz pra gente mais informações. Oi Dani, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, esse texto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União de hoje, traz metas e prazos para indicação dos municípios, das localidades que devem receber aí a infraestrutura da fibra ótica. Bem, com a crescente demanda de uma internet de qualidade no país, os investimentos do governo serão direcionados às redes de fibra ótica que permitem em alta velocidade a conexão entre cidades e a rede nacional de telecomunicações. Essas medidas fazem parte do Plano Geral de Metas de Universalização, que é válido para o período entre 2021 e 2025. O decreto define, por exemplo, a capacidade de velocidade de transferência de dados a vilas, cidades, áreas urbanas isoladas que não possuem essa infraestrutura. A definição, então, das localidades que vão receber a rede de fibra ótica, ela foi feita pela Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL. São 5.500 municípios até 2024. A meta, então, Renata, é instalar internet banda larga em 99% dos municípios brasileiros. Eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações.